Vamos conferir agora a última reportagem da série Areia a Cidade Criativa. Vamos mostrar a comunidade Xando Jardim, que soube aproveitar os recursos naturais e culturais para oferecer práticas de turismo sustentável. São ideias simples, mas que fazem a diferença. O passeio começa com uma trilha no Parque Estadual Mata do Pau Ferro. Um dos últimos remanescentes de Mata Atlântica de altitude. Após a caminhada, é hora de repor as energias com um delicioso piquenique acompanhado de música. E que tal aula de artesanato no meio da mata? As habilidosas artesãs ensinam os turistas a trançar a palha da bananeira. Experiência única e surpreendente. Foi uma grata surpresa. Eu realmente vou retornar. A gente está vendo essa primeira vez. E nós temos outros lugares na região para conhecer. É divina. Divina. Surpreendeu. A atividade de ecoturismo aqui na comunidade começou a partir de 2006, quando 20 jovens do local decidiram fazer um curso de associativismo. E montaram então a Associação de Desenvolvimento Sustentável da Comunidade Xando Jardim. Era início de uma mudança de vida para todos os moradores do local. A primeira providência do grupo foi ativar uma fábrica de polpas de frutas orgânicas, desativada há 10 anos e que hoje emprega 12 pessoas. Os jovens também incentivaram algumas mulheres da comunidade a fazer artesanato da palha da bananeira. O negócio deu tão certo que logo atraiu outras artesãs. Renda garantida no fim do mês. E tudo é feito sem agredir o meio ambiente. Criatividade é o que não falta por aqui. A novidade mais recente é o restaurante rural Vó Maria. A gente oferece apenas o que a comunidade produz. Nosso cardápio é como se, eu gosto de dizer, que é quando a gente vai para a casa de uma vó no sítio, o que é que ela tem de melhor para nos oferecer. E o que tem de melhor é aquela galinha de capoeira, são as farofas, é a carne de bode, é o arroz de festa, enfim. É mais ou menos isso que a gente tem feito por aqui, que tem atraído tantas pessoas e que tem trazido esse desenvolvimento sustentável para a nossa comunidade. No final da tarde, os visitantes assistem ao pôr do sol, enquanto provam um lanche preparado num fogão a lenha, e ouvem a Ave Maria, interpretada por Rejane, jovem da comunidade, apaixonada por música. Essa comunidade soube aproveitar os recursos naturais e culturais do lugar para ganhar dinheiro. 42 pessoas têm renda direta do projeto. Hoje a gente vive uma realidade nova no turismo, e eu posso dizer isso com muita certeza. Toda a produção que a gente vê em comunidades que estão sendo hoje referência ou sucesso, é aquela comunidade que produz de forma associada ao turismo e que monta ou cria essas atividades criativas, né? Atividades onde você, de uma certa forma, vai fazer com que as pessoas experimentem o que a comunidade oferece. Que isso é o que a gente chama hoje de turismo de experiência. Nesse pequeno paraíso, os turistas têm mais que um dia de lazer. Eles vivenciam a cultura local, se sentem parte do lugar, e saem daqui revigorados, uma troca de experiências que levarão para toda a vida.